Se você já não aguenta mais trabalhar para os outros e nunca ter dinheiro e nem tempo para nada, eu vou te ensinar como ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês com um único canal do YouTube. Eu vou te ensinar o passo a passo, desde a criação do canal até como conseguir os elementos grátis para o seu conteúdo e as técnicas e configurações do YouTube para ter vídeos e lives rendendo muito dinheiro para você todos os meses. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 29,90. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Comece hoje mesmo a criar fontes de renda passiva com quem já sabe como fazer.